Eu quero especialmente ressaltar estes últimos atos, particularmente a liberação das contas inativadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que não só permite o aporte de um dinheiro para aqueles que tiveram as suas contas paralisadas, digamos assim, como também servirá para movimentar a economia brasileira. Em segundo lugar, eu quero também ressaltar mais uma vez o episódio do cartão de crédito. Nós conseguimos a redução no crédito rotativo dos juros do cartão de crédito.